Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Kick-Off. Hoje queria trazer-vos aqui uma questão, enfim, algo complexa em termos de campo, em termos práticos de entendimento, mas pelo menos para que percebam o que diz a lei em relação a um tema que é sempre sensível, que é o tema dos contactos. Afinal de contas, quando é que a lei proíbe o contacto entre os jogadores e quando é que permite? Às vezes a linha é muito difícil de calibrar, porque o contacto fica no limite da legalidade com a ilegalidade e é esse que eu vou tentar, pelo menos, desmontar teoricamente, para que possamos todos ter ferramentas para analisar as questões em campo com outro saber. Primeiro dizer-vos que a lei que trata destas questões é a Lei 12, é a lei que se refere às faltas e incorreções e é uma das leis mais importantes do livro das leis de jogo de futebol. Em relação à questão dos contactos, eu diria que há quatro tipos de contactos. Um deles, por defeito, que nós sabemos, que é o contacto legal. O contacto que é permitido e que, obviamente, acontece em várias situações de jogo e nós sabemos, porque intuímos logo até pela questão do lance, que ele não foi culposo da parte de ninguém, que não foi, de alguma forma, provocado por um jogador sobre outro e esse é legal. Depois, a Lei 12, especificamente, fala em três tipos de contacto que não são legais, que são punidos. E eles são punidos de formas diferentes e gradualmente superiores. O menos grave, digamos assim, é o chamado contacto imprudente. A lei pune-o com ponto de pé livre-direto ou com ponto de pé de penalti, com o suante local onde seja feito, mas não pune disciplinarmente. Depois, a um nível superior, há o contacto negligente. E aí a lei diz que, além da sanção técnica, ou seja, do ponto de pé livre-direto ou do ponto de pé de penalti, há também lugar ao cartão amarelo ou ao infrator. Por último, o uso de força excessiva. E aqui o próprio nome diz tudo. A lei é intolerante em relação a este tipo de ações. Ponto de pé livre-direto ou ponto de pé de penalti e cartão vermelho direto. Se formos um pouco a esmiuçar qualquer um destes quatro contactos, comecemos por aqueles que são permitidos, os contactos legais. Mas, e estes, eu diria que o próprio bom senso de cada um de nós, e também do Wired Dream Camp, permite interpretar quais são este tipo de lances. Por exemplo, ombro com ombro, dois jogadores lado a lado, um empurra o outro com o ombro, sabendo que a bola está a uma distância jogável. E este pormenor é importante. A bola tem que estar a uma distância jogável para ser legal. Por distância jogável, entendamos 2, 3 metros. Portanto, se a bola estiver a essa distância, e houver um contacto do ombro com igual parte da região do corpo do adversário, é legal. Nós também sabemos, por exemplo, que choques entre os jogadores a meio campo, que colinem de cabeça, que saltam à bola os dois, e há um que cabeceia a nuca do outro sem querer, ou mesmo entre guarda-redes e avançado, que vão um em direção ao outro na busca da bola, em que nenhum tem uma ação mais antidesportiva, digamos assim, em relação ao outro. Não levanta a perna, não levanta o braço. Se houver, de facto, um choque de frente, ainda que possa potencialmente lesionar um ou os dois jogadores, e já aconteceu situações dessas, depreende-se também que, não havendo alguma culpa por parte de um dos jogadores, é sempre um lance fortuito, logo legal. Depois, obviamente, aquela questão dos rematos à baliza, em que o jogador, depois de rematar à baliza, sem querer, e obviamente sem poder evitá-lo, esta parte aqui é importante, sem poder evitá-lo, acabou por tocar no adversário. Desde que seja inevitável, desde que seja fruto do movimento natural, e que não houvesse outra possibilidade de fazer diferente, o lance é legal. Obviamente que, às vezes, há situações que nos deixam as dúvidas, na dúvida, perdão, mas é aí a que tem que valer o saber e a interpretação que o árbitro tem. A imprudência já é algo diferente. A imprudência diz que um jogador teve falta de atenção ou falta de cuidado em relação ao adversário. É uma forma de contacto punida apenas tecnicamente, ou seja, não há direito sequer a cartão amarelo, e acontece muitas vezes quando um jogador nem tem a intenção de cometer falta, mas devia saber que tomou algum risco no sentido de projetar o adversário, por exemplo, para o solo. Um exemplo típico é aquele em que o jogador vai isolado para a baliza, o defesa aproxima-se demasiado nas suas costas para tentarem interceptar o lance, e na passada acaba por pisar-lhe a bota sem querer. Percebe-se que muitas vezes não há intenção de fazer esse pisão, de descalçá-lo, de lhe dar um toque na parte de trás, mas a verdade é que o jogador correu esse risco. Por quê? Porque aproximou-se demasiado do adversário. Ele foi imprudente, ou seja, ele não teve cuidado que poderia ter tido, não teve a atenção que poderia ter tido e correu um risco. E ao correr esse risco, embora sem querer, a verdade é que o adversário, sem culpa nenhuma, é derrubado quando conduzia a uma jogada perigosa. Portanto, o jogador que faça uma ação apenas imprudente, e no caso que me crede que eu dei agora, teria que haver cartão, não pela falta em si, mas pelo enquadramento da jogada, que poderia ser amarelo ou vermelho, mas se ponhamos que era um toque na passada, na zona do meio-campo, sem perigo nenhum, não seria cartão, mas a falta seria marcada à mesma. Portanto, moral da história, imprudência é falta de cuidado, algum risco desnecessário que podia ter evitado. A negligência, sim, já implica, além da sanção técnica, o cartão amarelo. E a negligência já é não medir as consequências da sua entrada para a saúde física do adversário. Aqueles teclos que são, obviamente, mais duríssimos, com um sola, que magoam ou podem magoar o jogador, mas que não são com força excessiva. Ou seja, a força colocada no teclo até é a força proporcional para o lance, mas é um lance que pode lesionar, que pode magoar o adversário, que é perigoso. Esses lances são para punir com cartão amarelo. E, portanto, muitas vezes também aqui aquela linha que delimita o amarelo do vermelho é muito tênue, poderá mudar de opinião de um lado para o outro, mas cabe aí a Marta a interpretação, tendo em conta que isto é negligência, é não medir as consequências da sua ação. Portanto, pressupõe mais gravidade do que a mera imprudência. Por último, força excessiva. E aqui está tudo dito em relação ao nome, é quando um jogador faz uma abordagem ao lance sobre um adversário, usando uma força altamente desproporcional, desnecessária, e que claramente coloca em risco a integridade física do seu adversário. Estamos a falar daqueles teclos em que há aqui alguns fatores que geralmente são adicionados para nós percebermos que há a força excessiva, que é a intensidade, a velocidade e a malícia. Qualquer um destes três, existindo num lance, em que depois se veja que há uma sola, que há um contacto físico que magoa o adversário ou que pode potencialmente magoá-lo, que, por exemplo, o contacto na perna do adversário não é onde estava a zona da bola, mas mais acima, que a entrada era totalmente desnecessária. Ou seja, são daquelas que todos nós olhamos para o lance e percebemos houve falta a mais para aquilo que o lance justificava. Também aqui um pouco de feeling e de ler os sinais do lance, perceber as consequências em relação à lesão do adversário, mas tudo isto é punido no cartão vermelho. Portanto, o moral da história, se teoricamente os conceitos até são mais ou menos fáceis de calibrar e de diferenciar, nós sabemos que no terreno do jogo, na prática, todos nós podemos ter uma opinião limite em relação a alguns deles. Aquela falta pareceu mais ou menos imprudente ou mais ou menos negligente para cartão amarelo. Aquele lance pareceu já legal ou nem por isso pareceu já para falta. Aquela entrada para amarelo era só amarelo ou se calhar nós dizemos já era laranja, ou seja, já tem ali um pouco de força excessiva. Há lances que de facto andam na fronteira destas margens todas e que nós temos também de ter a sensatez de apreciar e de obviamente dar o benefício da dúvida a quem toma a decisão em campo. Mas de facto estas são as orientações legais e se calhar com estas ferramentas ficam mais habilidades a poderem olhar para os lances de outra forma à próxima vez que os vejo. Até lá.